Não tem nada a ver aqui com este moço. Esqueçam. Mas ele vai estar aí a fazer uma segunda voz. Não, anda. Volta. Eu gravei um disco a sol, que vai sair em Fevereiro só. Mas olha aí, boicote que não. Estás a boicotear a minha parte sozinho, moço. Está toda a gente a ver. Tu não sabes com os acordes, não é? Estou a parir. Eu vou gravar, vai sair um disco meu sozinho em Fevereiro. E que tem esta música que chama-se Fiz de Limão. Fiz de Limão é aquele gelado... Que é o Fiz de Limão, não é? Muito bom, hein? Indó. E é uma música que eu vou aproveitar para dedicar a esta loja. À loja Vida Portuguesa. Tem um bocado a ver com aqueles objetos de memorabilia que fazem parte do nosso imaginário coletivo. Tipo... Tipo... Havia um galo que mudava de cor conforme as mulheres adiclinam e coisas assim. A música que chama-se Fiz de Limão. E o próprio Fiz de Limão ainda são objetos de salvosismo. E a música que chama-se Fiz de Limão. Se alguém pudesse pôr um fim à maldição, que entristece a nossa antigenção. Talvez se o meuador já jogasse futebol e o rock and roll, ainda fosse a canção. Tantas memórias, tantas pontas desconexas. Se o Chuck Norris ainda fosse o rei do Texas. E ele passa o muro entre nós e o amanhã. Sem fé no futuro, rumo ao passado. Canta, canta, canta. Já ficamos à espera, nós estemos a respiração. À espera que o nome ao Sebastião nos estraga a redenção. O povo não se espera, a gente sabe que não é solução. Porque eu fiz limão Eu fiz limão a te voltar Num dia de sol Eu fiz limão a te voltar A nossa estética perdeu-se no vazio A nossa ética anda presa por um fio Vai não dizer as memórias E o céu é mais azul De quando vão ao sul Para a vana e televisão Vão sim o acolho nas notícias da manhã Já só vasculho nos baús da minha mãe E o cheiro na futalina É que me aquece o coração Rumo ao passado A cantar, cantar, cantar Não ficamos na espera Vamos nos vemos na respiração A espera que o nosso astreão Nos traga a redenção Poblamos as pernas A gente sabe que não é solução Porque eu fiz limão Eu fiz limão a te voltar Num dia de sol Eu fiz limão a te voltar No nosso tempo Ninguém sofría No nosso tempo No nosso tempo Ninguém morria A gente sabe que não é solução Porque eu fiz limão Pai, eu fiz limão a te voltar Um dia de sol Eu fiz limão a te voltar Eu fiz limão a te voltar